Bem pessoal, vamos aqui dar continuidade a nossa explicação aqui, agora vamos colocar um gráfico aqui no nosso cliente, para isso vou utilizar a biblioteca ChartJS, pode ser acessado pela url aqui, chartjs.org, a gente vai fazer o download aqui, é uma biblioteca javascript que utiliza recursos do HTML5 para plotar gráficos, a edição está um pouco lenta aqui, vou abrir a documentação aqui para vocês verem como é simples, basicamente a gente precisa incluir a biblioteca, criar um canvas e aí chamar algumas funções, executar alguns métodos do objeto para construir o gráfico desejado, aqui tem uns exemplos, você pode configurar também, tem algumas configurações globais ali, e aqui tem um exemplo de um gráfico, a gente vai utilizar esse aqui de linha, para a gente plotar nossos dados, então eu vou abrir a página aqui, eu vou baixar a versão, essa versão aqui, sem ser a mínima, que eles comprimem o arquivo, essa aqui porque eu tinha baixado a reduzida e tive alguns probleminhas, talvez eles estejam consertando aí, então eu vou salvar aqui, na melhor eu vou criar uma pasta, né, como a gente tinha configurado, public, aí aqui eu vou criar outra pasta js, para a gente colocar os nossos arquivos javascript e vou salvar lá, tranquilo, né, então beleza, vamos aqui, a gente, vamos, vamos ter que incluir o nosso, o nosso arquivo, né, aumentar a fonte aqui do nosso terminal, vamos usar aqui no desktop, arduino, né, beleza, e aqui a gente inclui, vamos colocar o sol, isso aqui direitinho, né, ficar no js, certo, a gente criou a nossa pastinha, beleza, então, o próximo passo aqui, seguindo a documentação, a gente cria um espaço para o nosso gráfico, né, no nosso arquivo html, vou colocar ele aqui antes, da execução do, da instanciação do, do nosso socket, para que ele seja renderizado antes, né, tá com o nome de mychart, e aí a gente vai coletar, né, esse dado, colocar aqui depois, vamos criar essa variável, né, para, a gente cria a variável para obter o, o gráfico, utilizando aqui o, o método getElementById, você pode utilizar o jQuery também, e obter esse aqui pela, pela ID, e vamos armazenando variável ctx, aí, para instanciar um gráfico, a gente utiliza essa linha aqui, para o nosso caso, que eu escolhi o gráfico de linha, a gente vem para cá, e vamos configurar essa, esses dados aqui, vamos copiar esse aqui, esse aqui vai definir como é que, como é que vão ser as cores, os dados no eixo aqui, as informações, a gente copia para cá, põe aqui, a gente pode apagar esses labels aqui, que no nosso caso vão ser números, e esse, data set aqui, beleza? Tranquilo, né? A gente tem aqui, agora a gente pode apagar esses dados, esses aqui são os, os dados que vão ser plotados, a label a gente pode manter, né? Gráfico 1, e aqui são algumas configurações de cores, vocês podem, olhar na documentação, e fazer as devidas modificações, né? Aqui eu vou dar uma, uma ajustada nesse aqui, um pouco, um pouco, desordenado aqui, vou dar uma aumentada aqui, para a gente melhor visualizar isso, beleza, definimos aqui os nossos, os nossos dados, então a gente pode, distanciar o nosso, o nosso gráfico aqui, né? Simplesmente chamando aqui a, chamando o Lean aqui, a gente pode distanciar ele aqui, certo? MyLineChart, vai ser o nome do nosso gráfico, então a gente passa, aqui a gente passa o Canvas, que foi a que a gente definiu aqui, depois a gente coloca os nossos formatos de dados, né? A gente pode ter algumas opções, aqui, no caso eu não vou passar nenhuma opção, vou passar só o, o formato aqui dos nossos dados, que é definido nessa variável aqui, ela vem aqui, peraí que eu tô editando tudo aqui fora da tag script, por isso que ele não tá, bem organizado, beleza, aqui a gente não, a gente salva aqui, né? Beleza, temos aqui o nosso, o nosso gráfico de linhas, agora como é que a gente vai, enviar valores pra ele? Então, simplesmente aqui, quando a gente receber, o dado da serial, exatamente aqui dentro, ao invés da gente logar na, a gente logar no console, a gente vai simplesmente chamar aqui, myline, ponto, tem uma função chamada, add data, e aí, funciona da seguinte maneira, como a gente tá recebendo dados, pela serial, aqui no caso tem o primeiro parâmetro, né? Que é o, em formato de array, e aqui tem outro, outro dado. Como a gente vai aqui, utilizar nesse gráfico, os valores que vão chegar, eles vão, a gente tem que, tem que dar um nome aqui, para o eixo x, né? Então, aqui eu vou colocar, simplesmente, um contador, que para cada dado, ele vai, simplesmente, incrementar, de um. Então, a gente vai ter, o dado que vai chegar na serial, vai, vai ser representado aqui, pelo eixo y, e no eixo x, a gente vai ter, simplesmente, um contador, que vai incrementar, à medida que os dados chegarem. Então, aqui eu vou declarar um contador, né? Instanciar ali, começar ali, aqui com zero, e aqui a gente vai incluir, a gente vai mandar aqui, vamos relembrar como é que ficou a estrutura, que a gente, manda um objeto, que tem um campo chamado valor, exatamente aqui. Então, a gente tem que, obter isso, na hora que for instanciar aqui. Então, a gente tem, o objeto que chega, é o dado, então, a gente põe dado, ponto, valor. O dado é o objeto, e dentro desse objeto, a gente tem um campo chamado valor, e aí você vai acessar, acessar esse valor real. Lembrando que tem que colocar os, os colchetes aqui, para representar, um array. E aqui a gente, põe contador, mais mais, que aí ele vai plotar, e vai exibir, lá no, bem direito, no nosso gráfico. Vou pegar aqui, o aduinho, para a gente, finalizar aí, essa sequência de, tutorial. E aí vamos executar, para ver o que é que vai acontecer. Vocês podem acessar também, a, a página da documentação, e obter maiores informações, e configurar da maneira que vocês, preferirem. Vamos ver aqui, o que é que acontece, quando a gente, executa, Vamos dar um node, app.js, ver se ele acha aqui, a porta serial, beleza, né. O servidor está funcionando, na porta 3000, porta aberta. Então a gente vem aqui, no nosso local host, porta 3000, e aí, o nosso gráfico, está sendo plotado aí, direitinho, como previsto, né. Ele ficou um tamanho, ficou um tamanho, bem reduzido aqui, né. Acho que a gente pode vir aqui, na documentação, e, colocar ele responsivo. Você pode vir aqui, chamar essa, essa diretiva aqui, para tornar o gráfico, responsivo. A gente pode, aqui antes de distanciar, os nossos, antes de utilizar a biblioteca, né, a gente pode setar esse aqui, para ele se tornar responsivo, e aí obter o maior espaço, disponível na página, né. Vocês podem ver aqui, o gráfico já está utilizando, o maior espaço, né, ficou muito grande, agora ficou muito grande. Vou apagar essa diretiva aqui, e aumentar a largura. Coloca 700, dá um F5, ficou um pouco maior, e aí o nosso gráfico está, funcionando, como ele está imprimindo apenas, o valor 2, né. É só o que a gente obtém aqui no gráfico, e uma coisa que eu tenho observado, é que se o tempo de, o tempo é que esses dados chegam, pela serial, e passam pelo soquete, você pode acabar travando o seu sistema, então, você pode limitar a quantidade de valores, que você quer exibir no seu gráfico, e se for, um sistema de tempo real, você pode, adequar um tempo, um tempo bom, de atualização, de exibição, da sua curva, e aí, evitar que o sistema trave, eu tive alguns, fiz alguns experimentos, e eu obtive alguns travamentos. Então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham, aprendido aí, e, utilizem aí, essas tecnologias, nos seus projetos aí, de eletrônica, robótica, espero ter ajudado, e, qualquer coisa, podem deixar um comentário aí, alguma dúvida, alguma pergunta, eu irei responder. Então, valeu, é isso, obrigado, um abraço. E aí,